Bom, repetindo aquela vez, que eu gostei muito, fiquei bem solto, vou cantar o hino dos ruístas. Se você quer ser artista, vem pra cá, que é ser ruísta, aqui todos somos feras, estamos à sua espera. Se você quer ser artista, vem pra cá, que é ser ruísta, aqui todos somos feras, estamos à sua espera. Aqui tem ator, cantor e compositor, fazendo arte com amor, e a áudio do seu valor. Aqui tem ator, cantor e compositor, fazendo arte com amor, e a áudio do seu valor. Se você quer ser artista, vem pra cá, que é ser ruísta, aqui todos somos feras, estamos à sua espera. Se você já é artista, vem pra cá, que é ser ruísta, aqui todos somos feras, estamos à sua espera.